O Mãe meu amor, o Mãe, o Mãe que amanhã vivia, o Mãe que amanhã vivia, o Mãe, o Mãe, o Mãe, o Mãe, o Mãe, em certas ocasiões, se não fosse o Mãe morria, se não fosse o Mãe morria, o Lai, o Lari, o Lé, o Lai. O Salpão e a Mãe, o Dinho, nasce naia naia no salto, Nasce na energia do salto Olai, olari, olé, lei Quem entende por assanos Não diga que sabe pouco Não diga que sabe pouco Olai, olari, olé, lei O sarpão é miudinho Eu não é miudinho Eu não é miudinho Eu não é miudinho Eu não é miudinho Quando eu nasci pro mundo Já o assim encontrei Já o assim encontrei Eu não é miudinho Eu não é miudinho Eu não é miudinho Eu não é miudinho Eu não é miudinho